Lá vai ele, lá vou lá Está presente a nação de Juca Diretamente do Morel Entra em cena, de Juca Dá um show bateria, toca, pura cadência, ator O véu da noite se abriu, um novo dia há de alvorecer O sol dourando o horizonte, o esplendor do amanhecer Moldado em barro o homem surgiu, cresceu o olhar em luz Beleza dessa pátria mangentil Oh, matuto, sonhador, germina a vida Lembrou só sobre a terra a sua anida Mãos calejadas, tamanha devoção Ao cultivo desse chão Lá vai ele laborar, caminhando pela estrada O suor a pingar, o manejo da enxada Lá vai ele laborar, caminhando pela estrada O suor a pingar, o manejo da enxada E quando o dia adormece, resplandece A lua vaidosa brilhar, com os dedos continuando o avião O ovário chora, faz a flor desabrochar És agora agricultor, que protege as riquezas deste grão Bordando um mosaico encantador Sustenta esse negócio de inovação Sorriu A natureza generosa, tão bela e formosa O fruto da vida Se tem festança, tem cantoria Com a Tijuca a terra é a útia Semelha sorriso, no solo sagrado Abençoado pelo povo do Morel Tijuca, faz a festa acontecer Chegou a nossa hora de vencer Semelha sorriso, no solo sagrado Abençoado pelo povo do Morel Tijuca, faz a festa acontecer Chegou a nossa hora de vencer O véu da noite se abriu O novo dia há de alvorecer O sol morando, o horizonte Do esplendor do amanhecer Voltando em barro, o homem surgiu Sem seu olhar reluz Beleza dessa pátria, mãe gentil Ó, maduro, sonhador Termina a vida Rebrunça sobre a terra sua lida Minha perna, mãos calejadas Tamanha devoção Ao cultivo desse chão Lava ele laborar Caminhando pela estrada O suor a pingar Numa destraixada Lava ele laborar Caminhando pela estrada O suor a pingar Numa destraixada Enquanto o dia adornece Esplandece A lua vai desabriar Os dedos ponteando a viola O opário chá Mas a flor está no chá Pensa a glória que mudou Que protege as riquezas Vestidão Voltando um moncego encantador Sujeto a esse negócio de inovação Sorri Ria pela quadra A natureza é generosa Não teme por rosa O fruto da vida Se tem retença Tem que eu sorrir Voa Tijuca até raiar o dia Semente o Tijuca O sol sagrado Abençoado pelo povo do Foré Tijuca Faz a festa acontecer Faz a festa acontecer Chegou a nossa hora de vencer Vem a sorriso No solo sagrado Abençoado pelo povo do Foré Tijuca Faz a festa acontecer Chegou a nossa hora de vencer Vem a porta Se abriu Um novo dia adiaborecer O sol doente O sol O sol O esplendor O amanhecer Rodando em barro O homem Sustir Em seu olhar Reluz Beleza dessa Pátria Mãe Alma Tudo Sonha A dor Termina a vida Rebruta Sobre a terra Sua lida Com certeza Nos carregadas Tama é devoção Algo É o tipo desse chão Vem a borrar Caminhando pela charra Com o suor a brincar O amanhecer Está enxado Vem a borrar Caminhando pela charra Com o suor a brincar O amanhecer está enxado Enquanto Enquanto o dia anormece Esplandece A lua vai dança a brilhar, com os dedos pontilhando a viola O alvado chora, faz a flor desabrochar Reservador agricultor, que protege as riquezas desse grão Botando um bosaico encantador, sustenta esse negócio de louvação Sorriu, a natureza generosa, saudável e fobosa O fruto da vida, se der, vem dançar, vem cantorinha Com a Tijuca, terra e aromia Semer sorriso, o sol sagrado, abençoado pelo povo do Boré Tijuca, faz a vez acontecer, já estou na hora de vencer Semer sorriso, o sol sagrado, abençoado pelo povo do Boré Tijuca, faz a vez acontecer, chegou a nossa hora de vencer É assim que se faz! Aqui é Tijuca, tá querido?